Eu vou conversar agora com a delegada Magda Dávila. Doutora, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. O principal suspeito é o ex-coordenador de transportes da Secretaria de Educação, é isso mesmo? Justamente, bom dia. Justamente a pessoa que deveria zelar e guardar pelos objetos. Como é que ele fez para levar isso tudo sem que ninguém visse, doutora? Ele foi furtando aos poucos, ele aproveitou que os aparelhos estavam guardados no pátio da CDE, ficavam em auditório. Ele levou aos poucos aparelhos de ar-condicionado para uma salinha ao lado, ele cerrou a grade dessa salinha. Do lado de fora ele estacionou um ônibus escolar, de forma que ficava bem pertinho da janela, e aos poucos ele foi guardando esses aparelhos dentro do ônibus. E em determinado momento ele pegou esse ônibus e levou para a sua fazenda. Quer dizer, ainda usou um ônibus da prefeitura para cometer o crime? Justamente. E nós investigamos que ele ficou com esse ônibus em sua fazenda por aproximadamente uma semana. Além disso, também nós apuramos que ele furtava óleo diesel desses ônibus escolares. Além de ter furtado também pneus e trocado pneus novos por pneus velhos, colocando em risco ainda a segurança das crianças. Que sujeito cara de pau, hein? Olha aí a quantidade de ar-condicionado que ele furtou. Ainda pegou o ônibus escolar, colocava pneus velhos no ônibus para vender os novos, provavelmente conseguiu uma grana e um dinheiro. Agora, doutora, ele já foi ouvido pela polícia? Como é que está a situação? Chegou a ser preso? Não, ele não foi preso. Ele foi ouvido por diversas vezes. Desde o começo nós o ouvimos. Ele mentia sempre, mas aos poucos nós fomos conseguindo receptadores, de forma que a prova contra ele ficou irrefutável e ele teve que confessar que ele foi autor de todos os furtos. Importante destacar também que nós apuramos três pessoas, indiciamos elas por receptação qualificada e três pessoas por receptação culposa. Então é importante frisar que as pessoas que adquirem esses aparelhos sem nota fiscal, elas assumem o risco de estar adquirindo um objeto oriundo de furto. E ele cometeu esses crimes sozinho? Ou seja, quando encostou o ônibus ao lado dessa sala, passavam os aparelhos de ar-condicionado para dentro do ônibus, ele não teve ajuda de ninguém? Até o momento nós não apuramos participação no furto. Porém, nós já identificamos outra pessoa também, funcionário, que também cometia furto de pneu, de óleo diesel, mas no caso dos aparelhos de ar-condicionados, até o momento, só ele mesmo. Ou seja, ele não está preso, mas confessou o crime. Pode ser preso, então, nos próximos dias, doutora? Como é que está a situação? Vocês vão pedir a prisão dele? Ele vai ser indiciado agora por peculato furto, a pena é de 2 a 12 anos. Nós não, no momento, representamos pela preventiva dele, porque é um crime sem violência ou grave ameaça, porém agora ele está à disposição da justiça e o juiz vai determinar a pena dele. É, pelo menos tem que pagar, né, pelo crime que cometeu. A gente espera que a justiça seja feita, porque aparelhos que seriam usados para o bem da população, nesses aparelhos eles estavam parados numa sala e seriam instalados aonde? Não, justamente, o que é mais grave, seriam instalados em escolas públicas de Bela Vista. Esses aparelhos foram doados pelo Tribunal de Justiça de Goiás, 109 aparelhos. De 109 aparelhos, ele furtou 66. Então, se a polícia não age, seriam 66 salas de aula sem aparelhos de ar-condicionado. Imagina esse calor agora, a produtividade das crianças, o rendimento, a condição que o professor ia dar aula. E nós conseguimos, então, resgatar pelo menos 34 aparelhos. E nós conseguimos, então, resgatar pelo menos 34 aparelhos. E nós conseguimos, então, resgatar pelo menos 34 aparelhos. E nós conseguimos, então, resgatar pelo menos 34 aparelhos.